O presidente Michel Temer se encontrou com ministros e também representantes de empresas públicas e um dos temas do encontro foi o progresso econômico Após a reunião, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, falou da expectativa de que a nova meta fiscal proposta para os próximos anos, que aumenta o saldo negativo nas contas governamentais seja aprovada rapidamente pelo Congresso A nova meta fiscal, ela está sendo, obviamente, discutida no Congresso Nós esperamos, mas isso é uma expectativa, que seja aprovada o mais rápido possível Vamos supor que não seja aprovada a revisão da meta, por exemplo, para 2017 e 2018 Nós vamos ter que trabalhar com restrições muito severas de despesa E talvez outras medidas da área da receita também O que nós anunciamos é, primeiro, um orçamento nos termos legais um orçamento fatível, realista e que será cumprido E propusemos uma nova meta que permitirá, certamente, um melhor funcionamento do governo da máquina pública, continuação dos investimentos e etc. E evitando-se aumento de tributos, evidentemente Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, as medidas para equilibrar as contas do governo vem dando resultado e aumentam a confiança do mercado Nós estamos vendo que houve um retorno de confiança da economia em todo o nosso processo de governo Bolsa de Valores, neste momento, nós passamos de 71 mil pontos e viés é de alta Não há registro desse número desde 2011 Meirelles afirmou ainda que o governo vai enviar o orçamento da União para o ano que vem até o fim deste mês O ministro prevê uma alta no produto interno bruto, o PIB que é a soma dos bens e riquezas produzidas pelo país em 2018 É um quadro positivo resultado Primeiro, da austeridade fiscal da confiança que a economia passou a ter com todos os projetos aprovados teto, desgastos, etc. como mencionado pelo ministro Padilha e toda a série de reformas em andamento que fez com que o controle fiscal também muito rígido de despesas correntes, discricionárias isso gerou a maior confiança na economia e isso já foi um fator da maior importância A economia já está crescendo em base sólida e, portanto, a nossa expectativa é entrarmos no próximo ano com um crescimento um ritmo de crescimento já acima de 2,5%, possivelmente ao redor de 3%